Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Vídeo de mercado da bola trazendo informações pra vocês, informações importantes de jogadores que... de jogador que no caso interessa ao Atlético, um jogador que estava na última Copa do Mundo no Qatar e um jogador que... quem estava na live da manhã viu que a gente comentou sobre ele, bateu a curiosidade, fui atrás, comecei a apurar, descobri que realmente já existem até algumas conversas em relação ao Atlético, São Paulo e Jackson Mendes Primeiro vou pedir pra você deixar o like no canal, se inscrever, faça um convite, vire membro do canal, receba todas as informações de mercado da bola que a gente apurar em primeira mão, até também o Pix, se você quiser fortalecer o nosso trabalho, quanto mais moral, vocês me derem mais trabalho, eu vou com certeza trazer aqui pra vocês apurações, informações, notícias, enfim, o que vocês quiserem. Se vocês quiserem deixar alguma sugestão, apura o jogador tal, apura o jogador tal, deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo também, beleza rapaziada? É o seguinte, qual a situação envolvendo hoje Atlético, São Paulo e Jackson Mendes? Acho que a gente precisa primeiro entender Jackson Mendes e São Paulo. O Jackson Mendes foi uma contratação muito elojada, que eu lembro na época pelos setoristas do São Paulo, pela imprensa que cobre o São Paulo, pela própria torcida do São Paulo, que se eu não me engano ele veio pós Copa do Mundo, né? Então um jogador que se destaque na Copa do Mundo, vem pro futebol brasileiro e cria-se toda aquela expectativa em relação ao fato dele também render muito no futebol brasileiro, só que não foi isso que aconteceu. Aí você vai estar se perguntando, ué Tiago, mas um cara que não foi bem no São Paulo, será que faz sentido estar no Atlético, o Atlético ir atrás? E eu tentei entender porque o Jackson Mendes ele não rendeu o esperado com a camisa do São Paulo, não rendeu o esperado no futebol brasileiro. O primeiro ponto foi a questão de algumas pequenas lesões, nada crônico, nada que a gente olha e fale, puta, o Jackson Mendes ele tá quebrado pra vir pro Atlético, ele tá quebrado pra vir pro futebol brasileiro. Não, algumas lesões que tiraram oportunidades pontuais, ainda mais num elenco de muita disputa, como o elenco do São Paulo. Gabi Neves, Luan, o Pablo Maia, Rodrigo Nestor, tem muitas opções de meio campo e nessa o Jackson ele acabou perdendo um pouco de espaço, principalmente depois da chegada do Dorival. E outra, a quantidade de gringos. A gente tava conversando sobre esse limite de gringos no futebol brasileiro. O São Paulo, que tem mais do que o permitido, tem Rami Rodrigues, tem Arboleda, tem Alan Franco, tem vários. Ele, em muitos momentos, ele tinha que fazer algumas escolhas. Ah, vai o jogador tal ou vai o Jackson Mendes? Vai o jogador tal ou vai o Jackson Mendes? Vai o jogador tal ou vai o Jackson Mendes? e nessa o Jackson Mendes ele também começou a perder uma série de possibilidades de estar em campo porque ele não podia nem ser relacionado. Então ele acabou ficando escanteado. Então o cenário do Jackson Mendes no São Paulo é esse. Outras posições têm prioridade em relação aos estrangeiros. O Jackson chegou a ficar até três meses sem jogar, mais de três meses sem jogar. E hoje é um jogador que quer jogar, quer estar em campo, quer estar atuando. Porque ele sai do seu ápice na carreira, que é um destaque de Copa do Mundo, pra um momento onde ele joga pouco, pra um momento onde ele tem poucas possibilidades. Surge o Atlético. Ah, Thiago, mas será que é só o Atlético na briga pelo jogador? Eu com certeza não. Foi um jogador que, por exemplo, foi muito bem no mercado americano, na MLS. Então é natural que clubes americanos observem o Jackson Mendes. Jogou muito bem no Orlando City, no LAFC, no Los Angeles FC. Então acredito que seja uma negociação que tem alguns concorrentes ali em relação ao Jackson Mendes. Onde o Atlético entra nessa história? O Atlético quer contratar mais um volante. O Atlético acredita que o Fernandinho não tem mais essa capacidade física e o Atlético acredita que o Eric é um jogador muito mais pra ser um camisa 8 do que parece um camisa 5. E o Atlético não enxerga o Gugu Moura como essa peça titular, que pode até assumir essa peça, essa vaga titular ao longo da temporada. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que esse camisa 5 titular é algo que o Atlético ainda vai buscar no mercado. Se não for o Jackson, com certeza vai atrás de outro nome. O Atlético já procurou o São mais informações em questão de salário de jogador, em questão do que o São Paulo gostaria pra liberar o jogador, sabe? São conversas bem iniciais no momento. Acho que essas conversas, conforme a eleição Atlético passar, conforme o foco for realmente mercado da bola, naturalmente elas vão se desenvolver. O São Paulo pode até pensar, quem sabe, na entrada de um jogador numa possível troca, numa possível negociação casada ali como um todo. E eu tô tentando agora pensar no que falta de detalhe pra passar aqui pra vocês, mas acho que é basicamente isso, rapaziada. O Atlético sonda o mercado, o Atlético mapeia o mercado, faz movimentações iniciais por alguns nomes. Acho que o Jackson chegaria pensando em ser titular sim, um jogador que fisicamente é um puro, é um leão, mais maduro. Entra muito naquilo que a gente falou de jogadores prontos, jogadores com experiência, jogadores com know-how. Então, acho que nesse sentido é um jogador que soma muito a um elenco bem jovem do Atlético. Acho que pra temporada que vem não dá pra gente ter tanto, tantos jogos de Fernandinho e Eric juntos. Acho que jogadores chegando pra gerar essa concorrência e pra gerar essa rotação de elenco também acaba sendo muito importante pra que o Atlético tenha um nível competitivo e um nível físico interessante ao longo da temporada. Como a gente falou, um jogador que chegou a se destacar em MLS, chegou a se destacar em Copa do Mundo, jogador que também tem um bom passe, jogador que se movimenta bem, boa dinâmica. Ah, mas por que não rendeu no São Paulo? Como eu falei, existem contextos, né? No contexto não foi tão positivo pra ele. É importante lembrar que o Atlético já foi atrás do Jackson Mendes em outro momento, quando ele ainda tava pelo Del Valle. A negociação naquele momento não aconteceu, mas é o que a gente fala. O Atlético tem um banco de jogadores ali, de dados de jogadores, de análise de desempenho de mais de 3 mil jogadores. Então, se num primeiro momento a negociação não acontecer, o Atlético guarda os dados desses jogadores, vai acompanhando a evolução pra que no momento oportuno que o mercado lhe ofereça oportunidade, o Atlético contrate. Acho que o Atlético precisa de volantes, o Gumura, Fernandinho, o Eric e Alex Santana. É realmente um elenco muito curto quanto São Paulo. Nessa reta final de temporada a gente chegou a não ter nenhum volante no banco. Qualquer jogador da base é sonho, não dá pra gente contar. Por exemplo, o Cauã é um jogador que não fica. Então, é uma necessidade. É uma necessidade, quem sabe mais de um volante até. Gosto do nome, acho um nome criativo, um nome que já tá no futebol brasileiro, um nome mais maduro. E é isso, rapaziada. Daqui a pouco tem mais informação, tá? Agora a gente vai falar, quer dizer, no próximo vídeo a gente vai falar sobre aspirantes, dar alguns detalhes sobre a formação desse time de aspirantes para 2024. Valeu? Tamo junto, é nóis. Forte abraço.